Música Fala galera, e no Internacional tem informação importante envolvendo o Wellington, lateral esquerdo, que tem um acerto encaminhado com o Colorado, mas essa tratativa ela pode melar, até porque o futebol inglês vem com muita força para contratar esse jogador, e tudo tudo você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, a notícia do Wellington com este acerto encaminhado pelo Inter foi divulgada, em um primeiro momento, pelo grande Wagner Martins, o Vaguinha lá de GZH, que tem canal aqui no YouTube também, Grande Vaguinha. E diante disso eu fui buscar informações sobre o que de fato está rolando em toda esta negociação. O fato é que o Wellington vai deixar o São Paulo, isso já é certo, porque tivemos inúmeras tentativas de renovação de contrato por parte do tricolor paulista, e o jogador não tem mais o desejo de seguir no Morumbi, tanto é que pediu muito alto para ficar, e o São Paulo já sabe que vai perder esse jogador. Aí surgiu o Internacional, e o projeto que foi apresentado ao Wellington, ele agradou muito o jogador, tanto é que isso lhe deixou inclinado a aceitar uma proposta do Internacional a partir de 2025, até pelo fato de que existe ainda uma possibilidade de que ele assine um pré-contrato. Eu não tenho a informação do pré-contrato assinado. Eu sei que tem um acerto encaminhado entre as partes, entre Inter e Wellington. Pois bem, o André Hernan, que também é super, super bem informado, ele trouxe uma informação que isso pode melar a negociação. E o fato é que o Southampton, da Inglaterra, ele formalizou uma proposta de pré-contrato para contar com esse jogador, e por isso existe também a possibilidade de que ele assine esse pré-contrato de quatro temporadas com o clube inglês. E é claro que o São Paulo, diante disso, vai exigir uma compensação financeira para que ele seja liberado agora. E se for bom para o atleta e bom para o São Paulo, bom, aí o Inter perdeu esse jogador, ele vai mesmo para a Premier League. O fato é que ele ficou muito próximo já, no São Paulo, de trocar o clube pelo CSKA Moscou da Rússia, e agora, ao que tudo indica, mesmo com conversas bem adiantadas com o Inter, sem a formalização de uma proposta de pré-contrato, o Southampton veio com força e sim pode levar o jogador para o futebol europeu, e isso vai fazer o Inter buscar outro lateral esquerdo no mercado, até porque é uma das prioridades da direção. Então, não digo imediatamente, porque aqui vem o outro tópico que eu quero abordar com vocês, que foi o forte desabafo do René no Maracanã, após o empate diante do Fluminense. Ele foi entrevistado lá pelos colegas que estavam presentes, o Jairo Vinque era um deles, do Baldasso, e ele disse que, se tiver de sair, vai sair com a cabeça tranquila de que deu o seu melhor pelo clube. Repito a informação, o Inter ainda está avaliando se o custo-benefício, principalmente pelo que apresenta o René dentro de campo, é suficiente para que ele renove o seu vínculo com o Colorado. Se isso não acontecer, ele já pode, a partir de agora, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O René, que faz muito tempo que não atravessa uma boa fase, e em muitas e muitas partidas, ele acabou comprometendo, principalmente jogos decisivos, e os principais foram diante do Fluminense, nas semifinais da Copa Libertadores da América, principalmente no Maracanã, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.